Meu psicodiagnóstico foi feito depois de eu passar por uma bateria de testes chamado SRS2, onde eu respondi várias perguntas. O meu ex-marido, o Rafa, que é psicólogo, respondeu várias perguntas sobre mim. A minha mãe também enviou relatos do que ela lembrava da minha infância e eu também enviei um vídeo o meu de quando eu era criança para avaliadora. Isso foi feito no Brasil, ou seja, eu ainda não tenho meu diagnóstico aqui onde eu moro em Malta, na Europa. E o resultado final foi que eu tenho a síndrome de Asperger. É isso mesmo, meu diagnóstico foi de Asperger e não de autismo. Mas hoje em dia, tanto no CID quanto tanto no DSM, que são os dois manuais de diagnóstico que temos, a síndrome de Asperger, a síndrome de Asperger. A síndrome de Asperger, a síndrome de Asperger.